Eu quero dar um soco no cara da faca, já que ele tá meio que assim, eu quero dar um soco e não caiu. Ele tá aqui no chão. Agora tem esse aqui. Você vai dar um... o quê? Tá, o Bruno tá na sua frente, mas você pode dar uma empurrada pra ele e atacar. Eu empurro ele, vou dar um socão na cara do maluco. Tá. Enquanto isso tá rolando, eu quero me abaixar e pegar uma faquinha de sobrevivência que eu guardo na bota. Ok. Tá, deixou... Nossa, eu falhei. Quando você vai atacar ele, ele se desvia e já aproveita pra cortar o seu braço com a faca. Nossa. Caralho. Deixa eu ver. Ele te dá... Ele te dá... Nossa. Cinco de dano. Ele corta o seu braço pra caralho. Caralho. Cinco de dano é muito nesse sistema. Meu amigo, cinco de dano é muito dano, truta. Eu tirou um pedaço da... Cinco de dano é como se fossem uns 25 de dano. Trinta. E aí ele arrancou... Ok. Ele não devia. Eu quero ir pra cima. Tá. Você tá... Tá no todo mundo ainda. Eu tô aqui no canto, ó. Você tá no canto? Tá. O seu movimento... Você tem quanto de movimento? De movimento? Deixa eu dar uma... Nove, 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 nove. Nove. Movimento? Nove. Nove. De...